Jê, é o Xaxi, K, os dois irmãos Ai amor, quero casar contigo Quero ficar contigo, envelhecer contigo Eu me lembro quando conheci você Foi um dia tão especial, tão marcante no coração Eu me senti tão feliz Por saber qual é o anjo que Deus me deu pra iluminar meu coração Não imaginas como eu me sinto Por ter esse espelho em minha frente Por todos os dias eu olhei ser espelho da minha visão Eu te amo, te amo amor Por mais nada nesse mundo me faz separar, separar de ti amor Ai amor Ai amor, quero casar contigo Quero ficar contigo Envelhecer contigo Ai amor, quero casar contigo Quero ficar contigo Envelhecer contigo Eu vou pedir um casamento no momento certo E diga tua família que eu ainda não estou pronto Toma, te confesso, pode me chamar de broto Não se preocupe, eu vou fazer alambamento Será tua legenda e tu és o elemento Sou a pessoa que vai sempre te completar Trabalhamos um pouco, mas a gente se sustenta Vou viver contigo no presente e no futuro Em frente daqueles que sempre criticavam Mas o crac-crabu, esse é o nosso lema Já tá no sistema Não sou dos calema Qual é o problema? Envelheço contigo Eu serei o teu marido Eu serei o teu marido Ai amor Quero casar contigo Quero ficar contigo Envelhecer contigo Ai amor Quero casar contigo Quero ficar contigo Envelhecer contigo Oh 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 Yeah É o capo Yo is a irmão, irmão Yeah Chua dama por favor casa comigo Prometo ser o novo e não como antigo Esqueça do passado, presente contigo Assim como no futuro estarei contigo Sou o melhor amigo Não como inimigo Serei teu conforto Teu apoio Teu abrigo Há dias atrás machuquei teu coração Não fui minha intenção De fazer com que teu coração Cair seu chão Mas se no colchão Porque aqui comigo nada vai ser em vão Yeah Vai ser em vão Yeah Isso é da rachinha Eu sei que essa parte tudo a mais domina Não se preocupem porque Deus a mim Foi na noite da rasgadinha Onde eu conheci a minha pequena A minha fulana A minha donzela Prometo não brincar contra os sentimentos Eu sei que eu te magoei por alguns momentos Eu sei que no namoro nunca falta briga Nem mesmo respeito Nem respeito Nem arrependimento Tô satisfeito com aquele sorriso Nem imagino naquele juízo Daqui pra diante seguiremo em frente Eu e tu formamos casamento Não me importo cê no sofrimento Vai ser sempre a minha rainha Meu amor profundo Purchase your tracks today Yeah mano Essa é pra ti meu bem Yeah Não se esquece que te amo muito Yeah Let's get it Be Your Head A CIDADE NO BRASIL